Boa noite, a paz do Senhor Jesus Cristo, meu querido, minha querida, você está no canal da oração da fé com o missionário Robson Pires, sejam todos bem-vindos, é o terceiro dia da campanha hoje da oração da prosperidade de ouro, vamos fazer a leitura da Bíblia Sagrada no livro do Evangelho de Lucas do capítulo 15, amém, eu convido você, meu querido, minha querida, a abrir a Bíblia no livro do Lucas do capítulo 15 e do versículo 8, a paz do senhor irmão Luzimar, você que está encando aqui pela primeira vez, essas campanhas de oração são feitas ao vivo todas as noites às 10 horas e depois da live o vídeo fica salvo e você que não é inscrito no canal, se inscreva no canal e ative o sino pra ser notificado das lives, é importante que você ative o sino e o céu vai te abençoar, o céu vai te recompensar, amém, a paz do senhor irmã Elineide Borges, o senhor colocou esta palavra no meu coração nessa noite, é a palavra da dracma perdida, Evangelho de Lucas do capítulo 15 e do versículo 8, a paz do senhor irmão José Augusto, glória a Deus, seja bem-vindo, evangelho de Lucas do capítulo 15 e do versículo 8, a paz do senhor irmão Eline, vamos fazer a leitura da Bíblia, o qual a mulher que tendo 10 dracmas, se perder uma dracma, não acende a candeia e varre a casa e busca com diligência até a achar e achando-a convoca as amigas e vizinhas dizendo alegrai-vos comigo porque já achei a dracma perdida, assim vos digo que a alegria é diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende e disse é só até aqui, amém, glória ao nome do senhor, aleluia, paz do senhor irmã Lisonete Maria, seja bem-vinda irmã Maria a leitura da palavra hoje foi no evangelho de Lucas do capítulo 15 e do versículo 8 e do versículo 8 e 9 e 10 também, amém? é a campanha da prosperidade de ouro e como tenho falado nas outras duas lives anteriores foi falado que a prosperidade começa pela nossa saúde passa pelo espiritual e entra no material louvado seja o nome do senhor porque sem a saúde hoje as pessoas não podem trabalhar não pode caminhar não pode fazer nada então o senhor vai entrar na área da saúde vai entrar na área espiritual e na área material o senhor Jesus ele relata essa parábola da mulher que tinha dez dracmas e ela perde uma dessas dracmas e quando ela perde essa dracmas pra quem não sabe dracmas era como uma moeda da época era uma parte do seu dinheiro que tinha muito valor e ela perde a dracmas e ela perde a dracmas e ela sabe que ela precisa achar essa dracmas e estamos aqui no propósito da oração e eu creio que aquilo que você veio buscar de Deus você vai receber e eu não sei o que você perdeu meu querido minha querida esta mulher ela está em sua casa e ela precisa procurar para achar a Náquima eulina souza pai do senhor vamos crer que o Deus da prosperidade de ouro vai entrar com providência e abençoar as vidas irmãs amém e essa mulher irmão ela vai acender a candeia ela precisa da luz para iluminar a sua casa a candeia é como um lampião porque naquela época não tinha a energia era aceso os lampiões da época as lamparinas mas no escuro é difícil de achar um objeto de achar qualquer coisa que você perdeu dentro de sua casa se você apagar a luz da sua casa você não vai encontrar aquilo que você está procurando porque você vai necessitar da luz para aclarear o ambiente até que você acha aquilo que você está procurando e na nossa vida espiritual nós somos o templo do Espírito Santo de Deus ele não habita em templo feito por mãos de homens mas a Bíblia diz que nós somos templo do Espírito Santo e quem destruir esse templo vai ter que prestar conta com Deus o Espírito Santo habita dentro de mim e dentro de você meu irmão minha irmã e ele geme com gemidos inespremíveis intercedendo por nós e por nossas orações o Senhor ele traz a sua palavra como lâmpada como luz o próprio Jesus ele disse eu sou a luz do mundo o verbo se fez carne Jesus é a palavra é o verbo e o salmista diz que lâmpada para os seus pés é a tua palavra o que faz o homem a mulher de Deus prosperar é obedecer a Deus obedecer a sua palavra porque o salmista também escreveu do salmo primeiro que aquele que meditar nessa palavra de dia e de noite será como árvore plantada junto a ribetos de águas que tudo o que ele fizer prosperará e dará o fruto em seu tempo em seu tempo quando eu falo de guardar essa palavra você tem que meditar você tem que ver aonde você está errando aonde você está tropeçando ela vale muito mais do que o outro e a prata porque a bíblia diz que ela ela é purificada sete vezes terá bacala vassoura inquiminada o cuidado de Deus pela palavra de Deus ainda existe homens que ainda querem distorcer a palavra dizendo que tiraram isso acrescentaram aquilo na verdade eu creio em toda a bíblia porque Deus ele tem um cuidado de levantar homens para trazer a interpretação bíblica Deus não se deixa escarnecer e não tem o culpado como inocente e baia de buquinar eu não sei como está tua casa hoje eu não sei o seu corpo que é templo do Espírito Santo como ele se encontra mas uma coisa eu tenho certeza que a palavra de Deus se você abrir o seu coração para ela ela vai entrar dentro de ti e vai acender a tua casa vai acender o teu tempo vai acender a labuque debaça de buquinar porque ele Jesus é a luz do mundo aquele que anda com Jesus não anda em crevas terá bacala suriquiminada esta mulher ela acende a candeira ela acende a sua casa terá e a bíblia vai dizer que ela vai pegar uma vassoura e vai começar a varrer porque por algum é mais fácil ela acha na parábola eu entendi na parábola que ela caiu no meio de sujeira então ela vai varrer toda a casa em busca da dádiva e o Espírito Santo como luz iluminando na tua casa você buscando na palavra você tentando entender o que Deus tem contigo como é aleluia viver obedecendo a palavra o Senhor vai estar sempre enviando anjos para limpar esta casa aleluia para santificar e purificar esta casa não sei se tem alguma sujeirinha aí na tua casa algum pecado algo que precisa Deus limpar Deus tirar Deus purificar Deus lapidar que benção que benção é o anjo está lutando com esta mulher porque a mulher não existe anjo mulher então já vê que é algo aí que Deus está batalhando é uma luta espiritual Deus está guerreando nesta luta nesta luta viu irmão não é difícil interpretar essa visão essa visão não a paz do Senhor irmã Deise irmã Sibila irmã Rafaela irmã Danilo Lima então o que Deus pede de mim de você é um conserto com Deus é um posicionamento com Deus para que a tua casa venha estar limpa venha estar iluminada para que você acha e consiga conquistar novamente aquilo que em outra hora estava na sua mão e você perdeu ter abraxado de buque de canto do Ramana quem sabe você está aqui na live meu querido minha querida e você por um motivo ou por outro se afastou da presença de Deus a sua casa está escura a tua casa está cheita de sujeito mas o senhor nessa noite ele vai acender a tua casa ele vai acender a tua canteira ele vai enviar o anjo com a vassoura de fogo e vai limpar a tua vida espiritual de calabuque de pás cadeira mantura e que mina quem sabe a tua casa está em guerra está em batalha está em peleja arabuque na cadibuque terra canta do ramana mas o anjo de Deus vai passar aí com a vassoura de fogo a varrer todo o mal para a folgra da tua casa ele vai limpar tua casa ele vai purificar a tua casa ele vai mandar pra longe todo o mal que oprime a tua casa de calabuque na orienta arabastere equiminada quem sabe amacupa a bruxaria o feitiço a magia o ocultismo quer sujar a tua casa terabuque na de buque terra canta do ramana mas o anjo de Deus está pelejando guerreando varrendo os demônios expulsando a morte expulsando a enfermidade terabuque na cadeira buque terra canta quem sabe você tinha um dom o dom da palavra da profecia da visão da revelação do amor e do louvor e por um motivo o qual você deu precha e caiu e a tua casa sujou mas nessa noite o Espírito Santo quer ir para tua casa e quer devolver a tua tácima na tua mão novamente de baixa de cala suri que mina ele quer devolver a tácima na tua mão de calabia fácil como no cadeira buque na eu não sei qual foi a tácima que tá perdida meu querido mas o senhor quer colocar na tua mão novamente essa tácima de calabiaçado orienta para pastéria que mina o Espírito Santo ele quer devolver na tua mão de calabia fácil de canto do Ramaná é uma live em que Deus quer devolver a sua tácima você lembra da história de Eliseu Eliseu está com o seu moço de Azir e eles estão no lugar apertado e eles querem aleluia aumentar a casa aumentar a teita e a Bíblia fala que eles pegam uma ferramenta que é um machado eles entram no barco e quando eles estão dentro do Rio Jordão a Bíblia revela que o machado caiu na água ele se escapou e eles vai fazer uma oração porque o moço está dizendo para dizer olha esta ferramenta ela é emprestada esse machado não é nosso ter abraxado de boca e nada esse dom que Deus deu para mim que Deus deu para você ele também é emprestado e Deus vai pedir aleluia a conta desses dom que ele nos deu seja o dom da palavra da cura do louvor aleluia do amor seja qual seja esse dom que Deus te deu mas quanto Eliseu ele roda o machado flutua novamente derabukidaka de bukinaka alabiaçado do ramana a oração vai trazer a renovação nessa noite na tua vida espiritual a ferramenta vai voltar para tua mão debaka de bukinaka se você aleluia precisa da autoridade da ousadia da cura ele vai colocar em você debaka de bukinaka porque ela não provém de mim aleluia ela não provém aleluia do irmão essa coragem proveito do Espírito Santo o Espírito Santo vai começar a te dar coragem para você abrir a boca e falar da palavra e falar do amor dele e pregar o evangelho de barca de bukinaka não precisa muita coisa é você apenas aleluia quando foi incomodado por Deus parar no ponto de ouro de uma farmácia dentro do mercado dentro do açougue e olhar para alguém que Deus tocar você vai dizer olha Jesus te ama Jesus morreu na cruz do calvário para te salvar o ar de calabiaçado do candará ele via bukinaya porque a bíblia diz que uns são os que semeia mas é Deus que dá o crescimento nós não temos poder de salvar nem o ar nem o bem e nem o c nós temos somente a missão de semear a semente mas quem dá o crescimento é Jesus de Nazaré por isso que ele disse o meu pai é o lavrador de calabu e naia e eu sou a videira verdadeira de cala sul e minapia de labu e naia de via sábio do candará oriando a rabastéria a ferramenta vai voltar para tua mão ô glória a daquima perdida vai voltar para tua mão Deus vai prosperar tua vida nessa noite de bábia de buquinaia a bruxaria que Deus está me revelando ela está sendo queimada de bábia de calácia como de candarábia eribia buquinaia de biaçaio do remando terra calabia fácil como oribia baia de biaçaio do rebia bábia do bote terra calaçura e queiminaia ou a paz do senhor do mancheiro irmão medina cabral irmão rosan o Espírito Santo e essa mulher após achar a dracma perdida a parábola fala que ela chama as amigas e ela começa a se alegrar e a festejar porque ela achou a dracma perdida terá batizado de buquinaia oi irmão é irmão derlei ferreira é de campo grande mato grosso seja bem vindo meu irmão glória é o nome de jesus nós já vamos entrar na oração já fica na live aí ligada amém aleluia alegria no céu por um pecador que se arrepende se você tá aí meu querido aleluia Deus aleluia ele quer que você volte para ele que você abra o teu coração se você se afastou você é precioso para Deus ele quer salvar a tua vida salvar a tua alma ele quer colocar você aleluia no caminho dele nos planos dele nos projetos dele e ele diz vinde a mim todos que está descansado e oprimidos e eu vos aliviarei amém a paz do senhor irmão Valdoíra Andrade vamos orar vamos falar com Deus eu não sei o que você perdeu mas eu tenho certeza que Deus vai devolver após você aleluia fazer como a parábola da da perdida a mulher ela acendeu a sua casa a candeia ela varreu a casa em busca da da perdida e ela conseguiu achar novamente aquilo que ela viu aleluia tinha perdido que era a dracma a qual tinha um valor amém meus irmãos a irmã teve um sonho aí minha filha gabriela teve um sonho que viu um homem enterrando uma macumba do lado da minha casa é uma coisa simples de interceder estão fazendo uma macumba aí pra vocês vocês tem que orar é repreender nas obras da macumba né Deus ele está mostrando pra sua filha que o inimigo está trabalhando através dos adeptos dele para fazer oferendas essas oferendas elas ela atinge a vida espiritual material conjugal sentimental atinge a saúde né então o que a gente tem que fazer é estar se revestindo do poder de Deus e orando e repreendendo no nome de Jesus orar e repreender a paz do senhor irmão nós estamos aqui pra ajudar vocês que são vítimas de obras de macumba de obra de quibanta de obra de magia de obra de feitiçaria porque o senhor nos deu autoridade para pisar na serpente e nos escorpiões Jesus chamou a Pedro e disse Pedro em meu nome ele disse Pedro as portas do inferno não prevalecerá contra ti porque ele disse tu és perda e sobre esta perda edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerá contra ti o senhor deu autoridade para ver então ele deu autoridade para aqueles que buscam a ele em oração em consagração e a bíblia diz que as cascas de demônio só sai coração em jejum aleluia paz paz do senhor paz do senhor santiago bispo avanusa seja bem-vinda abadias a paz do senhor anda travada mas Deus vai abrir as portas pela nossa fé pelo poder da oração pela bondade e compaixão de Deus eu creio que Deus vai quebrar estas obras porque se Deus revelou para sua filha é porque o propósito de Deus é quebrar estas obras ele já mostrou para que para que a irmã continua orando repreendendo porque o trabalhar de Deus é para que essas obras venham a ser destruídas rapaz do senhor irmão Josileiro vamos orar vamos falar com nosso Deus falar com nosso pai meu Deus amado meu Deus querido meu senhor e salvador Jesus Cristo nós somos pequeninos papai grande é o senhor aleluia porque o senhor se aceita sobre o grupo da terra e os moradores são para ti como gafanhoto a tua palavra diz meu pai que a sua mão com a coxa dela o senhor segura todos os oceanos eita meu pai é muita água tabu que nada é o oceano atlântico pacífico o antártico o índico ô meu Deus é muita água na mão de Deus debaque a boca e nada olha o tamanho do teu Deus aí meu querido minha querida olha o tamanho do teu Deus debaque a boca e nada para ele aleluia nada é impossível ele diz Lucas primeiro do 37 porque para mim nada é impossível ele é o Deus do impossível ele é o Deus aleluia todo poderoso ele é o leão da tipo de judá ele é a rosa de sarou o líquido dos fatos ele é o Emmanuel o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo de barca de buquinata ele é a parábola da daquima perdida porque ele veio buscar e achar aquele que estava perdido de calabuquinata ele é a própria palavra de baia de buquinata ele veio nesse mundo de trevas iluminando essa terra buscando as suas caras uma outra hora eu e você estava perdido na terra mas ele e com a sua luz com seu poder nos tirou do charco de loto e colocou os nossos pés sobre uma rocha você não pode ter valor para alguém mas para Deus você é uma tracma você tem um grande valor para ele de barca de buquinata de la mantura e quiminata a tua família pode não te dar nada alabuqui da biabuquinata a bíblia diz que ainda que o teu pai e tua mãe te abandonou e todavia ele nunca te abandonará e calabuca alabuqui de biabuqui terra calassura e se cumpre a briga que ele amou o mundo de tal bandeira que deu seu único filho unigênito para que todo aquele que nele crer não pereça mas tenha vida eterna ele é a própria parábola ele veio buscar aquele que estava perdido de barca e a buquinata de elemente a facita ele te ama meu irmão ele te ama a minha irmã de calabia fácil candarábia ele via buquinata do ramalho de canto do ramalho de piaçado o Espírito Santo o Espírito Santo vai trabalhando aqui meu pai vai iluminando vai iluminando esta casa esta família vai jogando por terra a meu pai o inimigo o adversário vai se meu pai enviando nos teus anjos com a vassoura de fogo queimando o pecado queimando o demônio queimando a enfermidade queimando a maldição queimando o meu pai de buquinata de buquinata tirando a incredulidade de meu pai dos nossos coração sim meu pai a tua palavra diz aleluia que a fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus a fé é o fim de fundamento das coisas que não se esperta mas daquilo que nós aleluia cremos vamos conseguir aleluia obter aleluia a fé aos antigos puré para se alcançar o testemunio de barra de buquinata aumenta a minha fé papai aumenta a fé desta irmã a fé deste irmão o seu de barra de buquinata erebi a buque de canto do ramana ó espírito de Deus vai queimando meu pai toda a obra da macumba da quibanta do cadombré e da magia e da feitiçaria e do ocultismo tudo que foi colocado no cemitério na mata vinte na encruzilhada nas cachoeiras no cruzeiro do cemitério vai bater em retirada aí vai saindo desta casa vai saindo desta família vai saindo da vida espiritual da vida conjugal sentimental material vai saindo desse casamento vai saindo desta família a poder do sangue de Jesus o Nazareno a poder do nome de Jesus de Nazaré o Nazareno a poder no sangue de Jesus a poder no sangue de Jesus a poder no sangue de Jesus espírito da morte bate retirada pelo poder do sangue de Jesus bate retirada pelo poder do sangue de Jesus espírito da depressão espírita compressão espírita loucura saia dessa vida saia dessa mente saia desse corpo saia daí tristeza saia daí angústia quebra essa corrente meu pai meu pai de barra e a buquinaia joia disse que seis angústia livrará o senhor e na sétima o mal não vai me tocar de calabia calabia passo de calaçúbia ele vai ele vai tirar angústia o mal não vai tocar em você o mal não vai tocar na tua alma terá terá de buquinaia deribia saio orientarabastéia teu pai livre este irmão este irmão meu pai a mulher ela tinha uma dáquima ela acendeu a casa e ela começou a varrer a casa porque na escuridão ela sabia que não ia conseguir achar a dáquima perdida o libia barra de buquinaia mas ela começou a varrer meu pai até achar a dáquima ô glória ô glória de calabia saio vai renovando meu pai vai renovando este irmão esta irmã aí senhor de calabia barra buquinaia vai renovando as forças dos teus cérebros o senhor fez a ferramenta frutuar ô meu Deus porque a ferramenta era emprestada de calabia buquinaia faça meu pai aquilo que a irmã perdeu que era espiritual que o senhor tinha entregado na mão dela na mão dele voltar pra mão do teu filho voltar pra mão da tua filha sabe o reino meu pai nessa noite vai renovando vai renovando vai renovando vai renovando renova aí meu pai olha ele aí olha ele aí olha ele aí do teu lar aí olha ele aí ô de calabuquinaia olha ele aí de calabuquinaia 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 oh espírito santo dá sim a vitória pro teu filho pra tua filha vai curando os enfermos dessa noite papai é uma noite de prosperidade e prosperidade de outro visita o João Batista meu pai os médicos desenganou o João Batista ele tem nome de profeta meu pai tu conhece ele visita ele toca dele dê saúde a ele dá livramento a ele envia os anjos até ele os médicos meu pai desenganou mas a última palavra vem de ti e meu pai é uma campanha de prosperidade mas a prosperidade aqui na live começa pela saúde de calabuquinaia de iramanturiquinaia vai dando saúde a ele meu pai repreende o espírito da morte repreende essa doença que eu não sei qual é mas o seu sap vai queimando vai queimando vai queimando porque para ti nada é impossível de calabia fácil de calabuquinaia de terra calaçúria toca nele com o anjo da cura divina papai pela minha fé pela fé dos irmãos que estão aqui na live Senhor ó Espírito Santo ó Espírito Santo ó Espírito Santo luz para os nossos pés é a tua palavra a tua palavra diz que os sinais sigarão aos que crer em meu nome expulsarão os demônios em meu nome colocarão as mãos dos enfermos e os enfermos serão curados em teu nome até os mortos serão ressuscitados de rabuquinaia de rebiabáia é nesse evangelho que nós crerimos é nessa palavra que nós crerimos é nessa é nesse poder meu pai aleluia que foi te dado meu Deus dos céus e na terra que nós crerimos de rebiabáia de manto do canto aleluia vai visitando esta irmã que está enferma este irmão que está enfermo vai tocando na saúde dela vai tocando na saúde dele vai sim meu pai visita meu irmão José Augusto visita sua esposa meu pai a pacita visita a Fernanda visita a Aline visita a dona Júlia visita meu pai o Vinícius visita toda a família quebra barreira a buraco o impedimento envia os teus anjos para pelejar na família do José Augusto curando as enfermidades curando meu pai todo mal libertando da opressão e das opras contrárias vai abrindo porta para esta família vai dando a vitória ó Espírito de Deus vai tocando aí meu pai toca mesmo a civita tá dizendo toca a Deus toca a Deus com milagre dá um milagre para tua filha deu milagre para tua serpa vai sim meu pai a paz do senhor irmão Gide para decalar a minha boca a boca obrigada irmã Franciene Lunes aí ó ela colocou aleluia uma oferta aí ó a oferta é aqui ó irmão do lado aonde tá escrito missionário Robinson no chat tem um cifrão aqui ó se oferta pelo cartão dois reais um noventa cinco reais dez reais cinquenta reais aquilo que você sentir no coração meu pai abençoa o irmão Franciene quebra a barreira quebra a muragra quebra o impedimento entra na peleja meu pai entra na batalha ter a buquinaca de buquinaca a peleja tá travada na tua casa Franciene mas Deus me enviou aqui para profetizar na tua vida que é um anjo de barca buquinaca pelejando dentro do teu lar ter a buquinaca de buquinaca ter a muc decanto do remanto orienta arabastéria uma bruxaria Deus está desfazendo contra a tua vida ter a buquinaca de via sábio do remanto terra calassuriquiminada Deus é saúde na tua vida debape a buquinaca decanto do ramanaio orienta arabastéria por esta palavra que foi pregada aqui o senhor me revela te fortalecer tu vir mandei calabuquinaca teremente abecanto do ramanaio visita a vida sentimental da tua filha quebra barreira muralha põe por terra luta perseguição nos levante a opressão e da vitória entra com a providência na vida da tua filha meu pai para a glória do teu nome debaque a buquinaca abre as portas para ela prospera ela na campanha da prosperidade de outro meu pai de calabia campo do ramanaio oriando arabastéria inquiminada oriando arabastura inquiminência de rabia siga Deus me revela aqui na live que alguém chorou aí na live viu Deus mostrou enxugando na tua lágrima debaque a buquinada debaque a buquinaca alabuque terra calaçulia é biabacabuque de via sábio do ramanaio ou da calabaia de via baia Deus mostrou alguém chorando aí na live e Deus mostrou que quando você chorar você enxugava as tuas lágrimas debaque a de buquinada por a buquinada do terra calaçulia inquiminada meu pai visita o álvaro meu pai restaura ele e toca e dê vitória vai visitando aí meu pai vai dando uma vitória boa noite Ivonete boa noite Edivaldo Matias seja bem-vindo ó Espírito Santo visita aí a Raimunda meu pai do estado do Piauí dê a vitória pra tua filha abençoa ela grandemente com toda a sorte de bênção e de vitória dê a labuque naia corrente sendo quebrada aí viu irmã Raimunda debaque a de buquinada dele Biaçai o senhor tá quebrando maldição aí de calabuque debaque a de buquinada orienta na bastéria o senhor tá quebrando a maldição aí viu debaque a buque debaque o Espírito Santo o Espírito Santo Deus da glória mas o senhor irmão Vanessa seja bem-vinda minha irmã o Espírito de Deus Deus da glória vai sim meu pai visita o Cristian meu pai visita o Cristian Alessandro Alessandro né e Renan visita meu pai Alejandro Alejandro e o Renan meu pai quebra a barreira a buraco o impedimento de saúde de vitória de livramento cobre com teu sangue socorre as trastrita senhor vai dando a vitória vai visitando pra jacear meu pai quebra a barreira a buraco o impedimento de a vitória vai sim papai tu és grande tu és poderoso tu és maravilhoso tu és o Deus de perto e o Deus de longe visita os teus pequeninos que estão clamando meu pai olha aí meu pai visita seu visita a Maria meu pai a Maria Alice repreende a opressão a obra a comprar e acerta todo o mal a poder no teu sangue liberta ela visita os sobrinhos da Ângela meu pai olha aí liberta eles tira os vícios dele a dependência química a prostituição o homossexualismo a pornografia as doenças mentais as perseguições as traições meu pai quer pra toda maldição vai dando vitória pra família dela vai visitando os enfermos aí meu pai de baia de baia de baia vai visitando aí meu pai vai visitando vai visitando oh meu pai visita aí xalô meu irmão da nada pesca maciel seja bem-vindo meu irmão ou glória ao nome do senhor vai trabalhando aí meu pai a tua unção ela quebra todo o juco quebra o juco das enfermidades tu és o médico dos médicos meu pai tu és o Deus que cura a tua palavra diz que pelas pisaduras fomos sarato entra dentro dessa casa repreenda o espírito da enfermidade vai se tocando meu pai repreenda o devorador do migrador do destruidor liberta dos remédios meu pai de baia de buque vai se repreende dentro a opressão meu pai visita pessoas que tem dor de cabeça senhor de baia de buque vai visitando pessoas que estão meu pai com dor com dor aleluia na cabeça com enxaqueca vai bota o espírito da enfermidade vai tocando na coluna vai tocando nos ossos vai tocando nos dedos vai tocando meu pai de buque de canto do candarabia aleluia nos braços nas mãos nas pernas nos ossos nos dedos vai tirando toda doença de pé e toda coceia toda alergia vai queimando o apoder do teu sangue apoder do teu sangue apoder do teu sangue vai tocando meu pai na mente pessoas que tem meu pai do nada estourado ficaram nervosas meu pai de buque de baia de buque vai dando a libertação dessa noite destói toda oferenda que leva essa pessoa ao nervosismo do nada de baia de buque vai visitando o Lucas meu pai cura o Lucas dê vitória ao Lucas trabalha na vida do Lucas vai dando saúde ao Lucas papai tem misericórdia tem compaixão do Lucas ô meu pai visita a Valnet Rodrigues da Costa de libertação aeta vai tocando nos pulmões meu pai tem pessoas que estão enfermas com doença pulmonar com bronquite com asma doença respiratória penamonida vai curando vai curando vai curando pessoas que estão internadas meu pai no leito da talabuque do hospital que estão ali meu pai entubada e vê o teu ângulo parada alta para libertar dos tubos para curar os pulmões meu pai vai embora espírito da doença espírito da enfermidade vai curando meu pai vai curando vai curando vai curando vai curando vai curando meu pai tu és o médico dos médicos cura meu pai a estéril meu pai de via baia buquinária visita pessoas que tem doenças cardíacas meu pai doença no coração vai visitando as pessoas que tem doença meu pai renal problema nos fins meu pai de buquinária estão fazendo o homem de ápice meu pai vai decalar buquinária de que a buque de via saia o curento de a vitória de o livramento faça o milagre meu pai de calabia baia de buquin de canto do Ramaná o Adriano a paz do senhor meu irmão de via baia de via buquinária o espírito de Deus vai tocando meu pai do Israel que está com ferida nas pernas meu pai faça o milagre na vida do Israel vai tocando nele vai tocando nele vai tocando nele em teu nome Jesus visita e sinta meu pai liberta ela da enfermidade no útero vai tocando nele vai tocando vai tocando vai tocando vai tocando com o milagre na vida aberta vai tirando meu pai agora toda doença que está meu pai na audição que está na pista que está meu pai na fala vai bom essa pessoa venha falar pela primeira vez meu pai solto o demônio o demônio que deixa essa pessoa multa saia dessa vida saia dessa vida saia dessa vida eu profetizo que esse homem essa mulher vai falar nova aleluia pela primeira vez e quem falou de falar vai voltar a falar no nome de Jesus de que a barra de campo essa pessoa que é multa e é surta venha falar e vem ouvir essa pessoa que é certa vem enxergar para a glória de Deus vai curando meu pai vai curando vai curando vai curando vai tocando por bondade por compaixão por piedade meu pai decalabiabaia bupinária e ele viaçado visita o Gabriel cura o meu pai cura ele toca dele e dê vitória ele visita o geniel sua esposa Monique a Maísa vai dando vitória deu livramento meu pai eita Deus da glória visita a lei abre a mato dela ela tem o sonho de engravidar vim meu pai faça um milagre abre a mato dela assim de barca de buquinária abre a mato das irmãs que quer ter filho meu pai dê presente a elas dê filho a elas dê vitória a elas visita o Davi meu pai que tem dificuldade para falar curo Davi curo Davi curo Davi curo Davi decalabiabaia de buquinária ô Espírito Santo tirador meu pai que tá no pé da Rosa Silva toca nela com teu sangue carmesim toca nela com a vitória toca nela com a bênção toca nela toca nela com o livramento de barca de buquinária de la mantura inquiminária a poder no sangue de Jesus a poder no sangue visita o geniel sua esposa a sua filha piccola e a Isis meu pai quebra a barreira buraco impedimento dê a vitória visita a Emanuele a Beatriz o Benival quebra as correntes as barreiras buracos impedimento dê a vitória vai dando a vitória ou a paz do senhor irmão Janai Teixeira a paz do senhor seja bem-vindo em nome de Jesus de Calabia Calassúdia orienta a arabasférica vai curando vai curando o câncer vai curando o tumor vai curando a ética cura o câncer de próstata meu pai vai tocando vai tocando vai tocando quem tem caroço no seio quem tem módulo quem tem tumor vai embora a doença vai embora a câncer vai saindo leucemia vai tocando no sangue meu pai vai restaurando a saúde desse homem e dessa mulher vai tocando aí vai tocando aí vai tocando aí papai por bondade por compaixão por misericórdia cura meu pai cura vai embora a doença vai embora vai embora vai embora vai embora todo o módulo do seio vai embora devaia buquinaia caroço maligno caroço benigno vai embora a poder no sangue de jesus eu profetizo a cura a libertação e a vitória vira buquinaia visita a ribão janai texeta meu pai quebra a barreira buraco impedimento dê a vitória a ela entra meu pai no processo judicial de buquinaia se ela tem processo meu pai entra no processo o processo de baia de buquinaia teribia buquinaia quebra a barreira quebra a buraca quebra impedimento fortalece ela renova ela reveste ela dê vitória a ela abençoe ela meu pai ô glória entra na vida material sentimental conjugal meu pai entra com a prosperidade de outro no nome de jesus de nazaré a prosperidade começa pela saúde ô glória visita aqui meu pai os teus filhos que estão pedindo oração no nome de jesus meu pai visita senhor visita aqui meu pai visita aqui a joselene rosa quebra a barreira buraco impedimento na vida da joselene rosa meu pai restaura ela de calabuque de candarábia orianda arabastéria deus está entrando com restauração no teu lar viu irmã joselene rosa de cala sur e quimináia orianda arabastéria e quimináia rabuque de cala sur e quimináia deus quer um particular contigo deus quer que você aleluia faça uma campanha de sete dias de calabia calabuque de baga de ramantura e quimináia orianda arabastéria e é na madrugada que deus tem um particular contigo viu irmã de calabia de terra calabuque de ramantura orianda arabastéria deus fala assim que quer você cramando que através do cramor ele vai te responder coisas grandes e aleluia que você não sabe de baga de buquináia arabia saio do ramanto do canto do remanto visita ela meu pai fortalece ela fortifica ela dê vitória a ela faça obra faça milagre na vida dela dê livramento a ela dê abastado de buquináia pai do senhor irmã Lívia ou glória a deus meu pai visita a jocinete maria quebra a barreira quebra a muralha entra com a providência na vida da jocinete meu pai de baga de buquináia ah meu pai põe por terrestre a barreira de buquináia de piaçado repreende toda a frieza do inimigo fortalece ela fortifica ela renova ela reveste ela de graça a ela de vitória tua filha meu pai de buquináia orienta arabastéria tu tem chamado a jocinete maria como coluna derabuki debuki debiabá e abukináia derementia de campo orienta arabastéria ainda com a providência meu pai de calassura e quimináia alabukináia tem uma bênção material aí nas tuas mãos seu irmão josinete marica Deus te chamou como coluna viu debata de buquináia eribia sacro do ramanto terra calassuca a paz do senhor irmão evangelista é o Deus seja bem vindo meu irmão o glória a Deus papai o glória a Deus papai aleluia o espírito de Deus vai visitando as almas que estão oprimidas meu pai nas trocas visita meu pai a Maria Angélica que está com pobreza na bixica meu pai livrar ela da cirurgia toca nela a poder no teu sangue a poder no teu nome vai tocando vai tocando vai tocando vai tocando vai tocando vai tocando na tua filha toca nela aí com a vitória papai toca nela com o livramento meu Deus de calabaca de buquináia eribia buquináia buquináia agora é a oração de libertação dos vícios irmão escreve aí a pessoa que é viciada na bebida viciado na toca viciado na prostituição viciado na pornografia viciado no cigarro ô meu pai da glória vai libertando meu pai as pessoas dos vícios vai sim meu pai de barca de buquináia visita essa pessoa aí meu pai que está com uma hernia de disco meu pai tem dores urinárias aleluia meu pai com dor no útero meu Deus visita 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 é a Paula Silva meu pai pedindo a oração meu pai faça um milagre faça um milagre nesta vida é um milagre meu pai tu és o Deus do impossível por bondade por compaixão por misericórdia toca a meta papai toca a meta toca a dela assim papai toca com milagre decalabia fácil decalabuquinaia ó Espírito Santo visita o Daniel liberta o Daniel meu pai de barca de buquin decanto do ramanáio oriabia buquin terra calassuriquiminaia de direção pra Ivonete meu pai quebra a barreira buraco impedimento decalassuriquiminaia Deus tá dando a vitória sentimental pra você viu irmão Ivonete de barca de buquinária arabuque de biabáia de iramanturiquiminaia visita meu pai o Lucas abuque a Eloá meu pai visita dê vitórias das famílias vai se liberta do vírus liberta do mal liberta da seta liberta da enfermidade vai curando meu pai vai curando ó Espírito Santo meu pai vai visitando pra ir visita meu pai o Guilherme Queiroz meu pai ou glória a Deus quebra a barreira buraco impedimento na vida do Guilherme dê vitória a ele dê livramento a ele fecha a boca do leão visita o Francelito meu pai liberta Rosimeire que está pedindo pela vida do Francelito liberta ele da bebida liberta ele de todo o mal a poder do teu sangue quebra as correntes as algepas vai libertando o papai da glória vai libertando meu Deus olha aí a cibita meu pai visita o Jonas liberta o Jonas aleluia cobre o Jonas com teu sangue e desacorrenta a vida dele visita a Josiane meu pai vai libertando de Báfia de Bia Báfia mão do terra da laçura e quimináia orienta a arabastéria e quimináia viu Danilo Lima Deus está suprindo as necessidades da Josiane viu dele e Black saio de Bucináia Deus mostrou suprindo a necessidade dela visita meu pai a Bispa Vanusa fortalece ela fortifica ela renova ela dê vitória a ela dê a benção pra ela meu pai ajuda ela nessa caminhada nessa trajetória vai honrando ela meu Deus de Calabucináia visita meu pai o Everaldo Luiz meu pai é um bebê meu Deus cobre ele com teu sangue guarda ele livra ele dê saúde a ele visita Maria Tabiris o Gabriel e dê vitória meu pai visita o Arthur meu pai fortalece ele fortifica ele renova ele reveste ele dê vitória a ele meu pai de Calabria canto do Ramal e Minaya olha aí papai a oração da Paula Silva meu pai ela tem dois filhos que gostam de beber senhor liberta eles da bebida ô senhor de Calabucináia abre as portas pra eles meu pai visita visita o Joalilto meu pai o Jamiri o Joabilso a Cássia meu pai o João Alisson o Everaldo o Evanto o esposo Cícero meu pai a tua serva a Paula a Silva o Rabucináia da Nova Floresta Paraíba meu pai tem obra de macumba aí no meio desta fabrica de Baca de Bucináia ele via saio do Candará do Canto do Remanto tem encantamento Deus me mostrou um barato de Baca de Bucináia Oriã Arabastere e Quimináia Oriabucináia de Bia Baia Bucináia repreenda essas obras ocultas do Espiritismo de Bucináia de Mantur e Quimináia contra a família da Paula Silva meu pai de Báia de Bucináia liberta das obras ocultas da magia da bruxaria do feitiço da seta do Mal de Baca de Cantarábia Orianta Arabastere e Mináia cobre com teu sangue de Vitória ela entra com a vitória da campanha da prosperidade de outro liberta os filhos visita a família da família de Vitória de Calabia Canto do Ranato visita o Luciano meu pai visita a Maria Vitória visita o auxílio da conzeição liberta-me da bebida das drogas liberta meu pai o hotel Luiz da Costa liberta das drogas sim meu pai vai libertando vai libertando vai libertando vai libertando vai libertando vai libertando meu pai de Calabucináia de Cantarábia Oribe Abucináia que essa mulher venha devolver o cartão do esposo meu pai de Baca de Bucináia sim meu pai vai dando a vitória visita o Ailton Galdito meu pai vai visitando visita o filho da tua serva o Jorge meu pai aleluia liberta-me da bebida meu pai de Calasuricimináia de Calasuriciminência ou da Bucináia do Ramanáia olha eu me ajeitei toda pra ter aqui falar no bebê se eles vão pular o vídeo eu nem sei o que é calcado ajuda a tua filha meu pai de Calabucináia de Bia Baca de Iramanturicimináia dê direção a Eta meu Deus dê direção Senhor meu pai cedo a tua vontade do teu querer que esse jovem vai pra casa de recuperação meu pai se recuperar no nome de Jesus dê a vitória meu pai dê a vitória 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 ó Espírito de Deus ó Espírito Santo ó Espírito de Deus de Calabucináia de Erementia de Canto do Ranário tu és clemento meu pai tu és grande tu és fiel tu és o Deus poderoso tu és o Deus maravilhoso vai dando a vitória Senhor Espírito de Deus de Calabucináia vai sim meu pai Deus da glória vai abençoando os teus filhos tuas filhas Senhor olha aí meu pai quantos pedidos de oração Senhor liberta das bruxarias das macumbarias dos ocultismos Senhor todas as obras das leva visita os filhos das suas filhas as filhas meu pai pessoas que estão envolvidas na vida do crime na prostituição meu pai na bebida repreenda o espírito do Zé Pilinta repreenda o espírito da mentira do engano repreenda o espírito meu pai da traição repreenda o demônio da pombagita vai queimando meu pai vai dando vitória vai dando livramento os pedidos de oração meu pai que passou aqui desapercebido ou passou numa velocidade que eu não consegui orar meu pai visita todos eles visita todos eles meu pai visita todos os pedidos de oração meu pai de Baca de Bucinaya Oribiabaya Buc de Calassuri Kiminaya Alabuki de Bia Baca de Buc de Kandarabia Neguimonte de Calassuri Kiminaya irmão Paula Silva viu eu orei aquela hora mas aí a irmã escreveu abençoe o bispo e toda a sua família Deus me mostrou um anel na tua mão viu de Baca de Buc e esse anel que Deus me mostrou Deus me falou assim que ele vai te honrar é honra de Deus na tua vida viu de Calabuki de Baya de Buc de Kandarabia Orianta Arabastere Kiminaya muitos não dão nada pra irmã de Calabuki Kiminaya mas Deus tá falando para mim dizer para ti que ele vai te honrar viu de Baca de Buc Kiminaya tem honra de Deus na tua vida de Baca de Buc de se amando terra Calassuri Kiminaya Orianta Arabastere Kiminaya de Bia Baca Buc de Canto do Ram do Kandarabia oh meu pai visita Maria da Conceição meu pai ela levou uma queda faz quatro meses está com o braço cheio de dor cura ela liberta ela cobre ela com teu sangue dê a vitória meu pai oh Espírito de Deus visita a Rosidente meu pai que tá pedindo oração pelo Davi liberta ele meu pai oh Senhor cura ele Deus da glória que ele venha passar nas provas que ele tá fazendo meu pai dê vitória a ele visita meu pai a Maria Sebastiana a irmã Tânia tá pedindo a oração pela Maria Sebastiana de vitória cobre com teu sangue e entra com providência entra com cura entra com livramento fecha a boca do leão de Baca de Buc e nada olha aí a Rosidente meu pai aleluia honra a ela sim aleluia e o Davi também de Baca de Bia Baca oh glória a Deus papai olha o Milton aí meu Deus a paz do Senhor irmão Milton de Calabia Calassúria orienta a Basteric e Minaya abençoa o irmão Milton meu pai debate a de Buc e nada abençoa o teu servo meu pai porque ele é o vaso escolhido debate a de Buc e nada orienta a Buc e debate a de Buc e terra canto quebra a barreira a buraco o impedimento o embaraço entra com a provisão na vida do teu filho entra com a ciência entra com o redor com o revestimento com a restauração prospera a vida material espiritual conjugal sentimental ministerial dê vitória teu filho em todas as áreas da vida dele meu pai ter a Baca e a Buc e nada de Buc e nada orienta a Basteria abre as portas para ele meu Deus de Calabia Banto terra calassura e Minaya tem porta aberta irmão Milton de Baca e a Buc e nada ele e a Buc terra calassura e que Minaya acalma todo vento contágio toda tempestade e de vitória o Espírito de Deus o Espírito Santo olha aí o Evanilson meu pai aleluia tá pedindo oração pela causa da justiça vamos orar agora pela vida material é a última a última parte da live é a oração pela vida material nessa oração nós vamos orar pelas causas na justiça nós vamos orar pela porta aberta nós vamos orar pela providência das dívidas nós vamos orar pra Deus abençoar os comércios as pessoas que trabalham com vento as pessoas que tem uma loja tem uma fábrica tem um comércio pra Deus abençoar pra Deus prosperar pra dar emprego pra aquele que precisa pras pessoas que estão endividadas a Deus trazer um recurso uma providência uma provisão para que as coisas venham venham a ser colocadas no lugar para que aleluia as dívidas venham a ser pagas venham a ser quitadas amém pessoas que querem vender um automóvel vender um carro vender uma chácara vender um sítio vender um terreno pra que Deus prepare o comprador pessoas que querem comprar um carro comprar uma casa comprar uma chácara comprar um sítio comprar um terreno reformar nós vamos orar por todo esse expedido agora na oração da prosperidade amém meus irmãos visita o romário aí meu pai o craudenor quebra a barreira buraco impedimento de vitória a eles delivramento a eles visita a marleto o alexandrino de vitória vai sim meu pai nós não sabemos orar nós não sabemos pedir nós não sabemos clamar mas o teu espírito santo é que intercede por nós congebidos e despedidos ó irmã Lívia Maciel ó irmã lá de estrela ó glória vai sim meu pai quebra quebra barreira quebra buraco quebra impedimento toda obra contrária que tem lutado para preste irmão preste a irmã não prosperar toda obra oculta da macumba a daquimanta do cadombré e da magia se meu pai a palavra hoje falou sobre a daquima perdida se meu pai a mulher acendeu a sua casa ela varreu a casa até achar a daquima perdida vai sim meu pai nesta hora o que este irmão perdeu o que esta irmã perdeu meu pai a daquima venha voltar na mão dele se meu pai o machado flutuou porque eles eu orou e a ferramenta foi devolvida e era emprestada meu pai o que era emprestado meu pai de buquinaca de biabaca de calaçura que o senhor emprestou também prospera na vida deste irmão do espiritual e no material terá biabu que decanto do ramana vai sim meu pai abrindo as portas de emprego nesta hora abre porta onde não tem porta meu pai honra os propósitos de oração essa pessoa que tem mandado o currículo meu pai esse pai de família que está querendo trabalhar meu pai este irmão esta irmã honra o propósito do Josué Pereira meu pai honra o teu filho honra o teu vaso honra o teu servo teribia book decanto do ramana vai sim meu pai abençoa essas pessoas que tem um comércio que tem uma loja que trabalha por comissão que trabalha com vento meu pai abençoa sim abençoa sim a empresa da irmã cheia a marmoraria febre que se quebra barreira buraco impedimento envia cliente para empresa aberta meu pai coloca uma mão de obra meu pai qualificada pessoas para estar do lado desta empresa que vem a somar meu pai que vem assim abençoar o local de trabalho pessoas qualificadas e capacitadas para acabar trabalhar com ela ó espírito de Deus abençoa sim meu pai aí que vende perfume que vende cosméticos essa irmã que é cabeleireira este irmão meu pai de comer a barra que é caminhão dentro sim meu pai de via barra de candarábio abençoa o frete dele abençoa ele na rede na volta nas rodovias nas estradas meu pai visita a empresa terou quebra barreira buraco impedimento abençoa meu pai a bispa Vanessa alegrou seu trabalho sim meu pai a sua fábrica prospera multiplica o azeite e a farinha vai sim dando crescimento meu pai colocando as mãos nas máquinas de costura repreendendo a fuga repreendendo os demônios que lutam contra o maquinário dela meu pai de calabuco e nada o que ela precisa venha chegar na mão dela é a campanha da prosperidade de ouro e o senhor é dono do ouro e o senhor é o dono da prata o senhor é misericordioso o senhor disse na tua palavra que o senhor multiplica também o azeite da botija e a farinha da panela ele está profetizando no tempo de crise não tem chuva ou ribeiro se secou e ele foi pra casa da viúva e a viúva pra dizer eu só tenho um pouquinho de farinha e de azeite pra fazer um bolo para que eu meu filho comandos e borrancos mas ele seu tá com a palavra ele seu tá com a mensagem ele tá dizendo pode fazer um bolo para mim porque não vai faltar a farinha da panela e o azeite da botija tem socorro nessa lá tem pessoas que Deus está enviando socorro a glória de calabalha de buquinar oriandarabasteri e a labia buquinaria você que tem com comércio que tem uma fábrica Deus tá providenciando a matéria-prima pra você porque Deus me revelou aqui de calabuquinaria e ele via buquinar a sede andará e é via buquinaria e é via buquinaria e é via buquinaria ele tá entrando com a providência aí na matéria-prima que você precisa dele baca saio de via buquinaria de via saco ele via buquinaria canto socorre os teus filhos que te cram a meu pai o Espírito Santo o Espírito Santo o meu pai de calabalha suriquinaria de calabalha suriquinaria socorre a tua fita aí papai ela entrou na live eu creio que o senhor vai honrar ela prospera meu pai o azeite da botija na vida da Paula de barra de buquinaria porque as obras do diabo já caiu por terra Espírito da maldição vai embora o Espírito da miséria se meu pai prospere os teus pequeninos aqui na terra dos viventes de para buquinaria de via baia cedo andará a tua palavra diz no saldo doce do versículo 5 que pelo gemido do necessitado e pela opressão do pobre o senhor se levantará o senhor se levanta pelo pobre necessitado que tá gerendo que tá clamando que tá buscando a tua palavra diz que o justo não o homem digo pão de banho a via baia banco terra calaçuca só para necessidade do teu filho ainda que ele tenha sido provado provar a meu pai o teu Deus que a dor do outro e dá para usar alguém para abençoar este irmão esta irmã visita essas pessoas que estão endividadas meu pai que tá com aluguel a casa água usa o telefone calabaia de via baia baia buquinaria delemente a facia de calaçuca Deus e toca meu pai socorre os teus filhos socorre meu Deus de calabia calabia fácil ele via buquinaria o meu pai porque tem pessoas que são covardes alabu que a boca devia assar o meu pai mas muitos não querem pagar o preço e fazer meu pai a tua obra de calabia buquinaria eu glorifico meu pai a tua palavra diz que bem-aventurados perseguidos porque deles é o reino do céu dele via buquinaria enquanto nós tiver força nós estamos aqui orando e jejuando meu pai de barca de buquinar ele via sai porque eu quero ver o senhor um abraço com esta irmã e irmão senhor de calabia fácil de canto e que a Bia Baca de Bia saio abençoa os seus pequeninos meu pai socorre aí meu pai usar frito mas a irmã Paula aí vai ter saúde viu irmã Deus me mostrou aí as obras do diabo contra a tua vida da oração mostrou carta baralho mostrou obras oculta bruxaria magia ele via sai do canto arápia mas continua eu tô entrando na live aqui que Deus mostrou esse anel no teu dedo é honra para tua vida Deus vai te honrar essas bucharia essas magia essas maldição que foram lançada contra tua vida vai cair por terra aqui na live já tá caindo por terra agora Deus mostrou para mim que tem honra para tua vida ele bate se o é o ebrexaco de buquinar caderementia de canto do ramana ele via book de buquinar de via baia baia buquinar de elemente a facia de rapia siga o Espírito Santo ou os teus filhos meu pai a unção quebra todo o jugo a unção quebra todo o jugo do diabo multiplica o peixe o pão meu pai entra na causa judicial agora entra no processo jurídico meu pai tem pessoas que tem causa aqui trabalhista causa do NSS aposentadoria auxílio doença tem pessoas que tem herança para receber tem pessoas meu pai que tem um filho com a filha que está presa um esposo dá o alvará de soltura meu pai entra no tribunal de justiça entra meu pai dentro do fórum entra nesse papel meu pai entra na causa do NSS tem pessoas aqui que já foram presenteada que receberam a causa na justiça que receberam a causa do auxílio doença e na boca e debata de buquinar de estrada a vida financeira dos teus filhos meu pai coloca tuas mãos meu Deus de calabalha e dele via book na e a book fácil de canto do ramana sai a franca rua sai a demônio da inveja demônio do Caim de book de Bia sai do espírito do Caim cai por terra contra a filha 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 dos meus irmãos da minhas irmã espírito da inveja que impede essa irmã esse bom de prosperar a poder do sangue de Jesus meu pai de calabuquinar ele via saco do ramana eu devia book terra calassuriminar esta irmão este irmão é mais do que vencedor é mais do que vencedor entra nas contas meu pai entra no SPC no Serasa entra meu pai o senhor já mostrou aqui meu pai já confirmou pessoa testificou que o nome saiu do SPC saiu do Serasa por bondade meu pai por compaixão limpa o nome deste irmão desta irmã faça milagre meu pai de book de barra de via barra e a book fácil de entrar entra aí meu pai com a prosperidade na vida dos teus pequenininhos prospera a Rosane e prospera José Augusto prospera Lisonete prospera a Thali meu pai a luz e barra a Bete a Marnê a Elineide Borges vai visitando prosperando a pauta meu pai a Léo Silva Zé Maria vai prosperando sim meu pai e a de buquinar entra meu pai nos laudo da perícia meu pai da Cássia Senhor entra aí nos laudo dela meu pai de a vitória para a irmã Paula meu pai para ela contar o testemunho quebra esta barreira esta murada este empreendimento de vitória visita o Ederson com ele o meu pai abre as portas para ir nos caminhos joga por terras do xaria debata de biabaia de canto do ramana vai dando vitória para ir para os teus pequenininhos meu pai que estão te clamando te buscando esta irmã meu pai que quer vender um bem material quer vender sua casa quer vender seu terreno quer vender a sua moto quer vender o seu carro quer vender a sua bicicleta quer vender algo meu pai para sobreviver meu pai ter pessoas que trabalham com ventas vai prosperando a venda dos teus pequenininhos das tuas filhas dos teus velhos vai multiplicando meu pai de buco e decanto do remanto do calaçura e quiminaca o Espírito Santo visita a vida financeira do Vinícius meu pai abre a porta para ele quebra a barriga quebra a buraca quebra impedimento visita o pastor Santiago que quer vender a casa dele quebra a barreira buraca prepara o comprador prepara o comprador para causa da mãe da Lívia Dona Grauça meu pai quebra a barreira buraca entra e visita meu pai a ver ter planejados meu pai prospera esta empresa quebra a barriga de alabuque de barriga de Bia Sábio o meu pai de calácia com o monte de camandara Sábio olha aí o Evanilson meu pai pedindo oração pelo Davi para quebrar os embaraços das dívidas sim meu pai tira este irmão vai estar mandando as dívidas senhor da dupla honra da dupla honra da dupla honra vai sair no sinto da treva de calabalha de buquinar e abençoa a vida do teu servo meu pai honra ele honra ele honra ele honra os teus pequeninos pessoas aqui que quer comprar um carro para trabalhar uma moto para trabalhar pessoas que quer comprar meu pai um terreiro para construir pessoas que querem formar sua casa reformar sua casa entra com a providência meu pai coloca recurso na mão deste irmão da mão da sua irmã honra a fé dele honra a fé dela vai sim meu pai multiplica o azeite e a farinha de a vitória urabuque de barriga de buquinar tem pessoas que quer sair do aluguel meu pai visita esses projetos minha casa minha vida onde esse irmão vai estar mais escrita entra com a providência meu pai de calabuque nada de a saúde para irmã eu ajuzirei para nascimento meu pai honra ela de vitória ela de barriga de buquinar e decandará oriabuque de cala suriquiminá Deus tá curando aqui alguém da vista viu eu vi essa pessoa que você teria que usar óculos Deus me mostra dessa forma você teria que usar óculos mas Deus tá dando a cura para a tua sua vista que viu de cala suriquiminá o espírito de Deus me deu essa revelação agora aqui alguém tá sendo curado da vista debia buque de barriga de buquinar e era necessário você usar óculos mas Deus tá te curando de barriga de buquinar recebe aí de cala suriquiminência de rabia siga o espírito santo aleluia Deus da glória e o rabia baia de canará abençoa aí meu pai abre as portas para o Everton no nome de Jesus entra na causa da justiça se eu faz justiça pela Ângela na herança dela na nossa da família abre as portas meu pai nome de Jesus que ela venha vender aquilo que precisa ser vendido para a glória do teu nome no nome de Jesus amém Deus me mostrou aqui quebrando correntes irmão corrente de maldições viu no meio aí é dos irmãos de cala suriquiminá de cala suriquiminência de rabia siga Deus tá tirando embaraços financeiro viu na vida dos irmãos e era buque de baia de buquinar e ele tá abrindo portas aí de calabria cala suriquiminá de rabia buque de baia de buquinar cedo candará Deus tá suprindo necessidade de pessoas aqui na live viu de cala suriquiminá de rabia Deus entra com providência financeira aí de calabuque de canto do ramanai tome posse de calabria canto oriã carabasteriquiminá de que a buque de biassaiu do candará de Deus me mostra armário de pessoas aqui tem armários aí que tá vazio viu porque Deus me mostrou ter a buque de baia de buquinar mas Deus tá entrando com a providência viu de calabuque de canto do ramanai Deus tá visitando armários aí e suprindo necessidade viu irmãos de cala suriquinha Deus mostrou armário vazio aqui na revelação de baia é buquinar de buque de baia de buque terra cala suriquiminá de oriã carabasteriquiminá ele é o provedor dessa noite de baia buquinar oriã carabasteriquiminá de biassai do canto do canto Deus tá socorrendo aí viu de calabuque de calabuque de calabuque de calabuque na área cedo rebia buque deve afastuando do canarabia ele via baia de biassai do rebaia se eu vai der a vitória aí se os meus pequenos coloca na mesa deste irmão pão meu pai coloca assim um azeite a parinha entra com a prosperidade meu pai entra com a providência socorro os seus pequenos na perna é meu pai de calabia barra de biabuque nada coloca a vitória da mão do teu filho da tua filha coloca uma montanha na mão do teu filho da tua filha para eu ir para a gasdita Senhor socorre os seus pequenos para um e para a glória do teu nome o nome de Jesus Amém Senhor Amém, meu irmão Paulo. Eu creio que Deus vai te curar e te restaurar de todas essas enfermidades aí. Continua entrando na live, tá bom? Nós estamos aqui pra ajudar os irmãos, pra orar. Deus tem feito cura, é a primeira vez que a irmã está aqui na live, mas Deus tem feito curas tremendo aqui na live, viu? Muitos irmãos já contaram testemunho aqui, são testemunhos tremendos. Que muitas vezes até me surpreendem, das misericórdia, bondade e compaixão de Deus. Teve pessoas aqui que estavam já desenganadas pela medicina, que Deus curou. Teve pessoas também que Deus recolheu, porque aí quando a pessoa está entre a vida e a morte, né irmãos? Tem oração que Deus responde com vida. E tem orações que Deus responde recolhendo a pessoa, né irmãos? Aí é o querer e o trabalhar de Deus. Mas Deus tem feito muitos milagres aqui, muitas pessoas têm sido curadas para a glória de Deus. Teve pessoas que já estavam entre a morte e a vida e Deus tornou a da vida novamente, né? Tudo isso para a honra e para a glória de Deus. Porque é Deus que opera tanto o querer e o efetuar. E quem faz a obra é Jesus. Nós só oramos juntamente com os irmãos aqui na live. E pela nossa fé, Deus trabalha. O trabalhar de Deus é conforme a vontade dele, né? É ele que opera tanto o querer e o efetuar. Operando Deus, quem impedirá? Amém, meus irmãos? Amanhã vai ser o quarto dia da campanha da prosperidade de ouro. Hoje eu fui lá no monte, orei pela essa campanha, orei por vocês, irmãos. Para Deus abençoar. Não esqueci dos irmãos, não. Tá bom? Tem uma bandeja aí. Deus está curando pessoas aí na live. De Kalassurik Minaya. Deribiasia do Kandarabia Kalassurik Minaya. Derabiasia. Eu vejo Deus colocando sementes também, viu? Deus me mostra a semente. A live começa 10 horas toda noite, viu, irmã? 10 horas da noite. Eu estou começando a fazer um local ali atrás, onde eu vou fazer as lives na madrugada, mas ainda não está pronto, não. Logo, logo eu vou começar outros horários aí. Vou fazer as lives da madrugada, das 3 horas da manhã. É que eu estou preparando ali um outro local, que é no fundo da minha casa, para fazer menos barulho, para não acordar os vizinhos. Mas nós vamos orar na madrugada, viu? Claro que eu sei que nem todo mundo vai orar, porque as pessoas, às vezes, acordam acendo para ir trabalhar, né? Mas eu vou estar orando por você. Às 3 horas da manhã. Vamos fazer muitas campanhas de madrugada também. Amém, meus amados? Você que queira cooperar com essa obra, depois você me chama aí, abençoa a obra e Deus vai te abençoar, tá bom? Fique com Deus, meus irmãos. Um beijo no coração dos irmãos. Glória por mim, pela minha família, pela minha esposa, a Marilene aqui, para quem não conhece a minha esposa, né? Marilene Vira é minha esposa. Minha menina tem de vez em quando tem entrado nas lives aqui, ela tem 4 anos. Você vai ver a Isabela aqui, falando do Salmo 91, dando glória, dando aleluia. Maria Jovita de Souza, cura do braço, saúde, Gedeon, Daiane, César, Morgana, Maísa. Amém. Visita o pedido de oração da Maria Jovita, meu pai, quebra a barreira, aburralha o impedimento, entra com cura, com libertação na família dela, nesse pedido de oração, dê resposta, visita e dê vitória. Amém, meus amados? Fique com Deus aí, meus irmãos. Amanhã nós estamos de volta. A paz do Senhor, pastor Santiago, missionária Elza, José Augusto aí, glória a Deus, aos filhos de Deus, às filhas de Deus. Deus honra vocês, meus irmãos. Que Deus honra os teus propósitos, aos irmãos que entraram aqui pela primeira vez. Seja bem-vindo. Entrou uns laços aí, hoje pela primeira vez. Seja bem-vindo a todos vocês, irmãos. Amanhã nós estamos de volta aqui, tá bom? Tem as lives salvas aí, que isso foi 21 dias de jejum. A live de Daniel, foi 21 dias de oração em jejum. Foi jejum das oito, e todas as lives foram gravadas em jejum. Se você tá sentindo dor e não recebeu a cura, entra na live lá que tá salva. Na décima oitava, décima nona, vigésima primeira, que aquela live tá ungida. Foi 21 dias de jejum. É forte. Amém? Pode colocar a live aí pra dormir. Deixa a live rolar. Os demônios vai bater em retirada, porque o demônio não suporta oração com jejum. A Bíblia diz que as cascas de demônio só saem com oração em jejum. Pode ligar a televisão ali, deixa a voz lá rolando, e os demônios vão embora. A presença de Deus vai entrar no seu lar e você vai ver a paz que vai ficar na sua casa. Amém, meus irmãos? Fique com Deus, a paz do Senhor. Um beijo no coração dos irmãos. Até amanhã. Amém. 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 Tchau. Tchau. Tchau.